Essa Menina Essa Menina que você seduz Agora é uma atriz Saídas de outra peça Chamada doces ardis Quando eu beijo a sua boca E ela começa a fraquejar Por onde anda a sua mão Você só quer se aproveitar E ela delira Rodopiando no salão Os dois parecem um casal Mas é mentira Essa Menina pode ir pro Japão Na vida real Você que enlouquece Apaga a última luz E os cantos do seu quarto A figura dela Pois por essa é o som do último blues Na rádio cabeça Se puder esqueça A menina que você seduz Que foi o primeiro Ka urgency Que foi o primeiro Ajutr coordinates Aписrame Lo inteiro